A decisão certa Era o começo das férias, quando o Sr. Davis, um amigo de meu pai, veio nos ver e pediu para me deixar ir para casa com ele. Fiquei muito satisfeito com o pensamento de sair um pouco da cidade. A viagem foi agradável e quando chegamos à casa do Sr. Davis, tudo parecia como se eu fosse me divertir muito. Seu filho, Fred Davis, um garoto mais ou menos da minha idade, apertou cordialmente minha mão e todos da família logo pareciam ser meus velhos amigos. Essas férias vão valer a pena, eu disse a mim mesmo várias vezes durante a noite, enquanto todos nos reuníamos e brincávamos. Contávamos enigmas, ríamos e conversávamos alegremente. Por fim, a Sr. Davis disse que já era quase hora de dormir. Então eu esperei para fazer as orações e família, mas logo fomos direcionados para nossos aposentos. Que estranho para mim, pois nunca havia estado em uma casa sem o altar da família. Venha, disse Fred. A mamãe disse que você e eu seremos companheiros de quarto. E eu segui a escada acima até um pequeno e agradável cômodo que ele chamava de quarto. Ele abriu uma gaveta e me mostrou uma caixa, um barco, facas, pó de chifre e todos os seus tesouros. E me contou um mundo de coisas novas que os meninos faziam lá. Então ele colocou o pijama primeiro e pulou na cama. Eu demorei muito mais, pois um novo conjunto de pensamentos começou a surgir em minha mente. Quando minha mãe colocou a mala na minha mão, pouco antes do trem chegar, ela disse eternamente em tom baixo. Lembre-se, Robert, de que você é um garoto cristão. Eu sabia muito bem o que aquilo significava. E agora tinha chegado o momento em que suas palavras deveriam ser lembradas. Em casa, aprendi os deveres de uma criança cristã. Longe de casa, não deveria negligenciá-los. E um deles foi a oração da noite. Desde muito pequeno, eu tinha o hábito de me ajoelhar e pedir o perdão de Deus, por amor de Jesus, reconhecendo suas misericórdias e buscando sua proteção e bênçãos. Por que você não vai para a cama, Robert? Exclamou Fred. Por que você está sentado aí? Eu estava com medo de orar e com medo de não orar. Parecia que eu não conseguia me ajoelhar e orar diante de Fred. O que ele diria? Ele não iria rir? O medo de que Fred faria me tornou um covarde. No entanto, eu não conseguia me deitar sem orar. Se eu precisava da proteção de meu pai celestial em casa, quanto mais fora dela. Eu desejei muito que Fred caísse no sono. Aí eu ficaria sozinho para orar. Ou algo assim. Mas eu mal sabia que Fred não iria dormir tão cedo. Talvez lutas como essas ocorram na mente de todo jovem quando sai de casa e começa a agir por si mesmo. E de sua decisão pode depender seu caráter para o tempo e para a eternidade. Comigo, a luta foi severa. Por fim, ao grito de Fred, garoto, vá para a cama e apague logo a luz. Reuni coragem para dizer. Vou me ajoelhar e orar primeiro. Esse é sempre o meu costume. Orar? Disse Fred, virando-se no travesseiro e sem dizer mais nada. Sua conduta me deixou envergonhado. Eu aqui com medo dele todo esse tempo e, no entanto, quando ele soube dos meus desejos, não fez caso e me deixou sozinha. Quão grato eu fiquei por esse dever e consciência triunfaram. Isso definiu meu curso futuro. Isso me deu forças para o tempo que viria. Acredito que a decisão do menino cristão, pela bênção de Deus, me tornou um homem cristão. Pois, depois de anos, fui jogado em meio a provações e tentações que podiam ter me afastado de Deus e da virtude, se não fosse por hábito já estabelecido da oração secreta. Que todo jovem que tem pais piedosos, leia e pense sobre isso. Você foi treinado nos deveres e princípios cristãos. Não os deixes para trás quando você estiver fora de casa. Assuma o seu lugar como homem, ao lado de seu Deus e Salvador, do Deus e Salvador de sua mãe e do Deus de seu pai. É por deixar de fazer isso que tantos meninos se perdem e crescem como jovens que desonram seus pais, sentindo-se sem esperança e sem Deus no mundo. Vergonha de Jesus, meu amigo e irmão, sem o qual minhas esperanças de ir para o céu se vão. Não, se eu corar, que minha vergonha seja esta. Que eu não reverencio como sendo tudo o que nos resta. Vergonha de Jesus, sim, posso ter, se não lhe pedir para minhas culpas esquecer. Aqui não mais chorar, não é bom desejar. Sem meus medos lhe entregar, não há mais alma para salvar.